Olá, boa noite. Foi apreendido em Cariacica um adolescente de 13 anos que planejava promover um ataque a uma escola. Foi o serviço secreto americano que encaminhou a denúncia para o Brasil. O jovem confessou à polícia que resolveu agir porque estava com as notas baixas. Tô querendo um revólver .38, porém com um bala e tudo dá uns 7 a 9 mil reais. Eu acho que vou ter que usar um 32. Eu vou ver ainda. Essa mensagem foi enviada por um jovem, um adolescente de apenas 13 anos, morador de Cariacica e que, segundo a polícia, estava planejando um ataque a uma escola. O motivo? Tudo leva a crer porque começou a tirar notas baixas. Ele planejou fazer um atentado contra uma escola, ele não especificou qual, não especificou qual que era a escola, se era dele ou outra escola. Ele falou que essa ideia começou no mês de outubro de 2021, ou seja, recentemente, e que teria se iniciado a partir do momento que ele começou a ter notas baixas na escola. Ele era um aluno muito bom, que tinha notas altas e a nota dele caiu. A partir daí ele entendeu que a vida dele não fazia mais sentido e ficou com esses pensamentos, começou a procurar na internet. Isso foi nutrindo isso na mente, na cabeça dele e ele teve essa ideia que, felizmente, foi evitada pela polícia na data de hoje. Na casa do adolescente, a polícia encontrou essa espécie de arma falsa. A ideia era cometer o ataque em até dois anos e tudo estava sendo muito bem arquitetado. Na residência dele não encontramos uma arma de fogo, encontramos ali um simulacro, foi apreendido e também não encontramos dinheiro. Então ele falou que ainda não tinha dinheiro para efetivar essa compra, mas de fato essa era a ideia dele. O adolescente de 13 anos não estava sozinho na trama desse ataque e mantinha contato com um jovem de 15 anos de Minas Gerais, que também pretendia promover o terror numa escola. Esse plano foi descoberto pelo Serviço Secreto Americano. Uma informação recebida, iniciada, através do Serviço Secreto Americano e o HSI, que é um órgão do governo americano, a respeito de possíveis ataques que poderiam ocorrer em escolas no Brasil. E um desses alvos, um dos responsáveis por esses ataques estaria localizado no Estado do Espírito Santo. Então os órgãos americanos enviaram as informações para o Ministério da Justiça, em Brasília, através do laboratório de crimes cibernéticos do governo federal, que enviou posteriormente para a unidade de crimes cibernéticos aqui no Espírito Santo. Segundo a polícia, o adolescente, que confessou o que tinha em mente, não aparentava nenhum problema. O plano assustou até os pais. Os pais, inclusive, nos agradeceram, porque eles não sabiam do que o menino estava passando em casa. Parecia um adolescente normal e os pais só saberiam, infelizmente, quando o menino ou cometesse suicídio ou quando ele atentasse contra a vida de outras pessoas. Diante disso tudo, fico alerta para os pais. Tenham controle do que os seus filhos estão acessando nas redes. É importante frisar que no caso específico de hoje, parecia um adolescente normal, não sofria bullying, não se automutilava, os pais não desconfiavam de nada e confessou para nós que realmente tinha essa ideia e que não se tratava de uma brincadeira, que planejava cometer esse atentado em até dois anos, usando-se de arma de fogo, não especificou a escola. Então a polícia, óbvio, nunca acreditando que se trata de uma brincadeira, utilizou as forças necessárias para cumprir o mandado e o menino confessou. Gravíssimo esse caso, né? Olha, gente, o adolescente vai responder a um processo na vara da infância e juventude. Uma criança de três anos morreu após cair do segundo andar de casa em Rio Bananal. O menino estava brincando quando viu um gato passando próximo à varanda e correu atrás do animal. Acabou se desequilibrando e caiu do alto da varanda. Bernardo Galvão Lotério chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente aconteceu na noite de ontem. O corpo foi levado para o DML de Colatina. O gás natural pode ficar até 40% mais caro. O reajuste vai afetar quem mora em condomínios e também os motoristas que utilizam o combustível. O Jonas é taxista há oito anos, sempre trabalhou com carro a gás e quando soube que o preço do GNV pode aumentar, aí ficou preocupado. Nós fabricamos o petróleo para ter o petróleo mais caro da América Latina. Isso é um absurdo. Isso é totalmente um absurdo. Por aqui a maioria dos taxistas preferem o gás, até porque com o preço da gasolina do jeito que está, sem reajuste da tarifa da corrida. E agora, a possibilidade de aumento do gás, a situação complica. Vai chegar um momento que o táxi não vai conseguir, ou alguém que trabalha com combustível não vai conseguir mais abastecer. Para você aí de casa entender, atualmente a Petrobras é que distribui, que fornece o gás natural aqui no Espírito Santo. E venceu uma chamada pública para continuar fornecendo, de janeiro de 2022 até 2025. Só que a estatal entende isso como um novo contrato. E a partir de agora, mudou o cálculo do gás natural. Isso pode gerar um reajuste de cerca de 40% no valor do produto final para o consumidor. E não é só o GNV do carro não, tá? Essa mudança afeta também o valor da tarifa de quem consome gás encanado nos prédios residenciais e até mesmo na indústria capixaba. Então afeta a competitividade da nossa indústria. É um problema que está acontecendo no Brasil inteiro, mas nós temos que lutar aqui para manter a competitividade da indústria capixaba, porque isso é que gera emprego e renda para os capixabas. O governo do estado quer manter o modelo de contrato anterior. Entende que a Petrobras detém um monopólio. Já até protocolou uma ação no Cade, que é o conselho que regula a questão de defesa econômica no país. E não descarta até mesmo uma ação judicial. Estamos lá entrando e fazendo essa reclamação para que o Cade intervenha e não deixe que um monopólio, no caso da Petrobras, faça com que o consumidor final, residencial, industrial, comercial, sofra com esse aumento e seja penalizado com esse aumento, que na nossa opinião é um aumento abusivo. Está na cadeia um dos cinco criminosos mais perigosos da Serra. Ele matava as pessoas e voltava no dia seguinte para rir do crime. Maxwell de Souza Gonçalves, vulgo Marquinhos Baiano, 33 anos, um dos cinco criminosos mais perigosos já pego pela DHPP da Serra. Morador de Vila Nova de Colares, comete crimes desde 2012, muitos deles homicídios. Foi preso em 2018 por porte ilegal de arma de fogo. Ficou agarrado na cadeia por mais de dois anos. Saiu em março de 2021. Cinco meses depois, em agosto, ele voltou a matar. A vítima, um catador de recicláveis, ainda não identificado. A motivação desse homicídio que foi levantada pelas pessoas no bairro é que essa vítima estaria praticando pequenos furtos na região de Vila Nova de Colares. No dia seguinte ao homicídio, ele retorna ao local, vê o local onde a vítima havia morrido, a poça de sangue, fica rindo daquela situação. O delegado desmistifica algo que é muito comum no senso popular dessas comunidades mais carentes, que pessoas como esse criminoso, na verdade, agem para proteger a comunidade. Da mesma forma que ele matou uma pessoa que, supostamente, ele não deveria ter feito isso, estaria envolvendo com furtos e roubo, ele, logo, um mês depois, mata um pai de família que não tinha envolvimento com nada, que era um trabalhador. A vítima, Vinícius Augusto, morreu com três tiros nas costas. Motivação ainda é um mistério. Maxwell é o braço armado do crime em Vila Nova de Colares. E a fama que criou o protegia no bairro onde os moradores tinham medo dele. Segundo o delegado, esse temor impedia de seguir adiante com as investigações. Mas, depois que ele matou Vinícius Augusto, a população passou a denunciar. E até a casa dele, a polícia conseguiu saber onde era. E lá, ele foi preso três dias depois do crime. Um homem morreu e uma mulher foi socorrida em estado grave após um acidente no trevo de Paraju, em Marixó Floriano. As vítimas estavam nesse veículo de passeio vermelho. A mulher ficou presa às ferragens. Ela foi socorrida em estado grave para o hospital Dr. Arthur Gerard. O outro ocupante do carro morreu na hora. Esse acidente foi entre um caminhão baú e o veículo de passeio no trevo de Paraju, na BR-262, em Marixó Floriano. Ainda não foi informada a dinâmica do acidente, nem a identificação das vítimas. O trio é preso após arrastão em um ônibus do Transcol, na Serra. E olha só as justificativas que eles deram para cometer o crime. André Luiz Tonório dos Santos, de 18 anos, disse que assaltou porque precisava de dinheiro. Estava de posse da submetralhadora. A necessidade de comprar coisa para a minha casa, isso daí. A preferência é trabalhar, mas o que tinha no momento era roubar. Paulo Israel Fortunato dos Santos, de 18 anos, foi o outro detido. Embaixo de onde estava sentado no ônibus, foi encontrada a bolsa com o revólver e os celulares. Eu estava com dívida de droga, eu tinha que roubar para pagar minha dívida, senão os caras iam me matar e fui triste. O Alisson Soares, 18 anos, diz que tem emprego, é garçom. Roubou porque perdeu o telefone e precisava de outro. E alega que faz isso porque, apesar do emprego, passa fome. E ninguém imagina também o aperto que ele vive. Meu filho quer leite, quer biscoito, quer as coisas, não tem, entendeu? Justificativas para lá de irônicas, já que aperto por aperto, o trabalhador também enfrenta. E nem por isso rouba. O assalto aconteceu nesta noite na BR-101, próximo ao bairro Central Carapina. A polícia militar foi acionada e a força tática entrou em ação. Quando viram a viatura, eles acabaram dispersando, mas um deles acabou sendo pego lá, na rua Distrito Federal. Só que os policiais viram num momento em que ele jogou num quintal uma bolsa. E ao pegarem essa bolsa, descobriram que dentro dela tinha uma submetralhadora caseira e também um celular. Depois de pegar este homem, os policiais da força tática passaram aqui, pela Avenida Brasil, a principal aqui do bairro. E acreditem o que eles descobriram. Em um ponto de ônibus, subindo também em um outro coletivo, os dois rapazes que tinham fugido deles. Os três têm como endereço o bairro Ourimar, também na serra. No DML, eles foram encaminhados para o presídio, onde devem passar por uma audiência de custódia. Os três já foram autuados e estão de fato no presídio. A seguir, susto na saída da academia, o bandido atirou com uma metralhadora e roubou a moto. Nós já voltamos. Um bandido usou uma submetralhadora para roubar uma moto no norte do estado. A vítima saía da academia, quando está prestes a subir na moto, é roubada pelo criminoso. O bandido está com uma submetralhadora e dá tiros para o alto. Ele pega a moto e vai embora. Esse assalto aconteceu no centro de João Neiva e o suspeito fugiu pela BR-101, no sentido Ibirassu. As denúncias devem ser feitas ao 181. Mãe e filhas acusadas de mandar matar uma agricultora em Vargem Alta foram condenadas pela justiça. Esse crime aconteceu em 2019. Sulamita Barbosa de Almeida foi condenada a 30 anos de prisão. Já a filha dela, Flávia de Almeida da Silva, teve a pena fixada em 20 anos. Mãe e filha foram presas em dezembro de 2019, acusadas de mandar matar a agricultora Tamires Lourensoni Mendes. O crime aconteceu um mês antes, na rodovia estadual que liga Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta. As imagens registradas por uma câmera de segurança ajudaram a polícia nas investigações. A motivação para o assassinato seria ciúmes. Flávia era apaixonada pelo enteado da mãe, marido da vítima. Os dois chegaram a ter um relacionamento extraconjugal. Após o término, ela passou a ter pensamentos suicidas, o que incomodou a mãe. Foi nesse momento que as duas entraram em contato com Wilson Roberto Baccellos, acusado de ser o autor do crime. Ele foi orientado a simular um assalto e chegou a roubar 6 mil reais da vítima. O Wilson ficou foragido até junho do ano passado, quando foi preso em Cachoeiro de Itapemirim. A justiça condenou ele a 23 anos de prisão. E foi condenado a 28 anos de prisão o universitário que matou a ex-namorada a facadas em Vitória. Júlia Mendonça Mercês foi assassinada na frente do filho, pequeno ainda. A criança foi encontrada pela polícia sentada ao lado do corpo da mãe. Esse crime aconteceu em março do ano passado no bairro Maria Ortiz. O acusado, o estudante de direito, Caio Miranda Carvalho, foi encontrado na cozinha. Além da condenação pelo assassinato, ele também não terá mais direito à guarda do filho. No dia do samba tem música da boa, viu? E vacinação também no centro de Vitória. Tá rolando ainda. Aguarde pra ver. Hoje é dia do samba e samba com prevenção. Yuri vai te explicar ao vivo. Boa noite, Yuri. Samba, bom sujeito não é, Isabela. É ruim da cabeça ou doente do pé. Uma boa noite pra você, boa noite pra quem tá em casa. É nesse clima gostoso de samba que a gente chega no TN2 de hoje. E olha essa movimentação. Tá animado aqui no centro de Vitória, viu? Mas ó, é samba com vacina, é samba com imunização, é samba com recado importante pra sociedade. Pra ter alegria, pra ter festa, pra ter samba, pra ter pagode ou qualquer tipo de muvuca, tem que ter vacina no braço. E é isso que a gente vai entender mais o que tá acontecendo aqui no centro de Vitória. na matéria do Matheus Andreata. Vamos acompanhar. Esse ritmo você já conhece. Essa cena aí também, né? No dia nacional do samba, essa mistura vai levar muita alegria e imunização para os moradores de Vitória que estão com a vacinação incompleta. Hoje, o centro está recebendo várias atrações do ritmo pra embalar esse dia. O samba em si, o samba cura, o samba é felicidade. Você não vê ninguém na roda de samba triste, né, chorando. Se chorar, é de felicidade e emoção. As pessoas precisam de felicidade. A secretária de saúde de Vitória aproveitou o momento pra entrar na dança. Ela tomou a dose de reforço. Ressalta que o evento é mais uma forma de facilitar pra quem ainda está com o cartão de vacina desatualizado. Nós estamos aqui no ambiente de um evento facilitando que as pessoas cumpram, né, as fases da sua vacinação. O evento acontece aqui no centro de Vitória, na Praça Ubaldo Ramalete Maia, até às 10 horas da noite. Estão previstas apresentações de grupos de samba e até a bateria da escola de samba Unidos da Piedade. E é claro que quem passar por aqui, além de sambar muito, vai poder tomar a dose que falta da vacina contra a Covid-19. Hoje nós estaremos funcionando aqui na Praça de 16 às 20 horas para aplicação de vacina da influenza, que é a gripe, mas também da vacina contra a Covid-19 de qualquer tipo de imunizante e de qualquer fase. O centro tem um lugar especial no coração de muitos capixabas e hoje ele se torna cenário de alegria para a cultura e para a saúde. Hoje é um marco, é uma celebração do Dia Nacional do Samba. É algo que as pessoas vêm pra rua pra se divertir. Nós nos privamos disso por muito tempo. E o povo merece isso, merece alegria porque tristeza tem que ficar pra trás. A galera que tá aqui curtindo esse samba. Mas, gente, olha só, tem tempo ainda de vir se vacinar, viu? Tem vacina até 8 horas da noite. A galera tá aqui curtindo o samba porque o samba vai até as 10 horas da noite. Então, você que tá saindo do trabalho, tá aqui pela região da Rua 7, no centro de Vitória, pode correr aqui que ainda dá tempo de receber a vacina, viu? E, ó, tem motivo pra comemorar. O governador Renato Casagrande publicou agora há pouco que nenhuma pessoa morreu de Covid-19 no dia de hoje aqui no estado do Espírito Santo. Graças a Deus, né, gente? Isabela, eu volto com você. O clima tá legal aqui. E aí no estúdio, dá pra arriscar uma sambadinha aí no estúdio, Isabela? Boa noite pra você. Oi, Yuri. Vamos deixar pra quando tiver uma musiquinha aqui, tá bom? Pode sambar à vontade aí. Obrigada pela participação até as 10 da noite samba, até as 8 horas pra vacinação, viu, gente? É isso aí. Obrigada, Yuri. Hoje eu vou encerrar o TN2 mandando um super beijo pra ganhadora do par de ingressos sorteados aqui na TV Tribuna. A Erika Regina Pio é de Santa Mônica, em Guarapari. Ela veio aqui hoje buscar os ingressos junto da amiga Marlido Santos. As duas, então, já garantiram a presença no Pocar Festival que acontece neste sábado no estádio Kleber Andrade. Mas amanhã tem mais sorteio aqui no TN1. Fica ligadinho, você não vai perder. Tá bom? Boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia. Vamos encerrar. Vamos escutar dinheiro no samba? Fica aí, gente. Boa noite. Tchau, 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 tchau Amém.